Em um vídeo vazado na internet com grande repercussão, o apresentador José da Atena sugere uma aliança com o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, visando as eleições municipais do próximo ano. Nas imagens que circulam nas diversas redes sociais, estão circulando desde ontem, os dois conversaram sobre o cenário político e também estratégias para a corrida eleitoral em 2024. O vídeo mostra os dois em torno de uma mesa com mais pessoas. Em um trecho do vídeo, o apresentador José Luiz da Atena, atualmente filiado ao PDT, propõe uma possível formação de chapa entre os dois, visando a Prefeitura de São Paulo. Durante a conversa, a Atena também ressalta que o Partido dos Trabalhadores não vai querer lançar boulos do PSOL como candidato ao Executivo Municipal. Vamos acompanhar um trecho do que eles falaram durante essa conversa. Tem um único cara de esquerda capaz de ser o substituto Lula. E o PT não aceita isso. Ele vai querer fazer o Haddad. Entendeu? Vai querer fazer o Haddad. No governo, no Haddad. E não quer que você seja eleito, você se fuder na eleição. Ah, tá vendo? Boulos não tem potencial. Vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT e nós saímos candidatos, se você falar com o Lula, eu quero a Atena como vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque o nosso acordo, política é como nuvem. Cada hora está num lugar. A política mudou. A nuvem mudou. Se você quiser ser meu olhado, pô, eu amo você. O Lula Teno eu amo você. Mas nós achamos que a gente pode ser eleger em São Paulo. Você vai ter a medida ideal, eles não vão topar. Eles vão querer lançar o candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. Com um detalhe. Com um detalhe. Você quase ganhou a última eleição por mínimos detalhes. Se o Lula dar um fracasso na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Se você sair candidato pelo PSOL sem o PT, não tem esse risco. Após a repercussão do vídeo, os dois envolvidos se posicionaram. Por meio do Twitter, Guilherme Boulos se manifestou sobre o vídeo e afirmou que alguém vazou a conversa privada sobre futebol e política com o intuito de gerar polêmica. Segundo ele, além de Datena, o ex-jogador de futebol Neto e outros amigos corintianos também participaram do encontro. José Luiz Datena confirmou a veracidade do vídeo e, entretanto, negou qualquer acordo com Boulos e criticou o vazamento da conversa. Durante o programa na TV Bandeirantes, ele ainda chamou de canalha quem esteve na casa de Boulos e gravou a conversa na tentativa de prejudicar o deputado federal e também o apresentador. Tadinho do Datena, gente. Ele tem a minha idade de carreira de jornalista, acho que até mais, né? Então é um homem que sabe muito bem o que está fazendo e com quem está lidando. Vamos lá. Vamos analisar aqui o vídeo. Primeiro que não teria como não saber que eles estavam sendo gravados. Perceba que o vídeo, quem estava na live, quem está no carro depois pode assistir na nossa live o vídeo, é gravado de cima para baixo. Ou seja, a pessoa estava em pé na ponta da mesa gravando. Acho que qualquer um de nós perceberia que havia alguém gravando a conversa com o celular. Estava posicionado ali uma pessoa no pé da mesa com o celular na mão. Ponto dois. A mim me cheira a armação, de verdade mesmo. Veja, você percebe na fala do Datena ali, Pedroso, Bia, ouvintes, uma tentativa de descolamento do Lula. Já começou esse movimento. Olha, o Lula vai afundar na política econômica, o PT vai te abandonar. Aí o Datena falou que não há perspectiva de acordo. Ele fala, se nós sairmos candidatos, dando a entender que ia ser vice. Ou o Boulay é ser vice dele, não sei. Agora, o Datena, na verdade, ele como político vai muito mal. Ele como apresentador é um homem de sucesso. Lá tem Ibope, tem muita audiência há muitos anos. Merece ser louvado por isso. Agora, como político, ele é o quase político. Ele sempre quase vai, mas não vai. Virou até piada. Já o pessoal em São Paulo usa até o verbo datenizou. Quando você promete, promete que vai ser candidato e não sai. Aí cada vez que ele vai sair, ele faz uma renovação de contrato mais gorda e fica lá na apresentação. Que bom para ele, não sei o que pago a conta, quem tem relação comercial com ele, que se preocupa com isso. Mas ele já quase foi governador, já quase foi deputado, já quase foi senador na última, mas nunca sai. Então, ele ali no círculo paulistano, Pedro, é visto como uma certa piada nesse sentido político. O reforço é um apresentador acima da média, mas como político é o quase político. Agora, para terminar e passar a bola para o Pedroso, me chamou a atenção o seguinte. O Datena apresenta um programa policial voltado para um público mais conservador, que apoia o trabalho da polícia, que não gosta em quem passa a mão na cabeça de bandido. Ele fala isso, inclusive, nos comentários que faz. E aí senta com o Guilherme Boulos, vai na casa do Guilherme Boulos. As imagens mostram ali que é uma casa, né? Ali eles foram ali jantar juntos, o Datena ali com a gravata afrouxada, gravata vermelha, afrouxada. Então, ou seja, ele que fala em frente às câmeras que não gosta de bandido, senta com alguém que apoia invasões de propriedade privada. Senta com alguém que adora falar que é coitadinho quem rouba celular para comprar uma cerveja. Que senta com alguém que promove ali atos contrários à lei. Opa! A expectativa de poder, a expectativa de poder é um manjar delicioso. Veja só, o que a gente está acompanhando ali é um apresentador de sucesso, olhando para o segundo colocado da eleição passada, que por muito pouco, Marques, se não fosse o peso da máquina estatal envolvida, poderia ter levado à prefeitura de São Paulo, sim. Então, o que a gente está acompanhando é como as pessoas se motivam ou ali se flexibilizam quando você tem alguma chance real ou enxergam a possibilidade real de assumir alguma coisa. Porque veja, o canto da sereia que o Datena estava cantando era o seguinte, vai a prefeito, vou junto com você, depois você vai a presidente, porque a única pessoa de esquerda capaz de ir no lugar do Lula é você, e daí eu era da prefeitura. No final das contas, um pouco do papo era esse. Agora, tem dois aspectos que eu quero ressaltar, além dessa flexibilidade ideológica que o Marques apontou. O primeiro deles é o seguinte, se as pessoas ali estão dando um recado, eles finalmente caíram na realidade de com quem eles se associaram. Eles acreditaram que o PT ia cumprir algum tipo de acordo ali na prefeitura de São Paulo, Marques. Sabe, eles se iludiram. Sabe, gente adulta que faz política há muito tempo. Eles acreditaram que um partido hegemonista ia ceder espaço, ceder poder. Isso é uma ilusão. E mais do que isso, agora eles fazem esse jeitinho indignado de que vazaram a conversa. Espera aí, se você tinha uma conversa reservada, olhasse bem para as pessoas que você convidou. Então, assim, está com cheiro, cara e recibo, praticamente, de recado. Agora é entender quais foram os interesses contemplados. Eu entendo que o da Atena saiu menor desse processo, tá? Até porque a oportunidade de datenizar ali na frente, com aquele contrato turbinado, deu uma diminuída. Quem saiu maior com essa possibilidade, que tirou, talvez, um player do jogo e se mostrou ali um pouco ressentido com o PT, foi o Boulos. Então, nesse caso, a gente tem um vencedor desse tipo de vazamento e é ali o invasor de propriedades, Marques. É isso, né? A gente sempre fala aqui... Essa conversa você viu para demonstrar algumas coisas. Eu sempre falo aqui, ouvinte frequente sabe disso, que o PT é hegemonista. As pessoas tratam o PT como um partido normal. Ele não é um partido normal. Ele é um clã. Ele é uma experiência de poder a qualquer custo. Então, quem faz acordo com o PT, invariavelmente vai ter situações como essa, de ser abandonado na estrada. O Boulos acreditou que ele não saindo candidato a presidente por uma tão falada união das esquerdas, iria ajudar o Lula e depois o Lula iria ajudá-lo em São Paulo. Deu com os burros na água. O PT já fala em Haddad. A família Latato está louca para lançar alguém, que é a família que manda no PT em São Paulo. Então, o próprio PT tem disputas internas. Quanto mais apoiar alguém que não seja da legenda. O PT é hegemonista. Ponto 2. A gente sempre fala aqui em retirar a roupa da notícia. Sabe por quê? Porque eu, o Pedroso, a Bia, temos acesso a conversas como essa. Essa conversa aconteceu lá no bastidor. Aí a manchete, lá na frente, seria... Não há conversas entre o Datena e o Boulos. Mas ninguém sabia o que tinha no bastidor de verdade. É isso que a gente fala. Quando a gente tira a roupa da notícia, é quando a gente traz a público conteúdos como esse. Essa vazou, outras não vazam, mas a gente fica sabendo e conta aqui para vocês. Então, também serviu como exemplo de como trabalham os jornalistas.